O meu livro preferido da série Harry Potter é Harry Potter e o Enigma do Príncipe, considerado por muitos um dos livros mais sombrios e tensos da série. Nesse livro a gente começa a conhecer um pouco melhor duas personagens muito misteriosas, que são o Dumbledore e o Snape. E é aqui também que o Harry Potter vai começar a descobrir o que são as horcruxes e também começar a caçar, a desenvolver um plano para caçar o Voldemort. Harry Potter Book Night!